Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou iniciando um vlog com vocês, hoje é dia de consulta com a nutricionista, vou ir daqui a pouco e eu vou gravar pra vocês também. Se inscrevam aí no canal se não for inscrito, venham fazer parte dessa família, deixa seu like pra ajudar também no vídeo e bora lá pro vídeo de hoje. Gente, tô ficando sem ar pra falar, vou começar a falar e eu fico sem ar. Hoje amanheceu chovendo aqui e eu tava cheia de tapete no varal, meus tapetes molharam todos. Vou desligar aqui a ring light que eu tava gravando. E acabou de chegar uma comprinha aqui, ainda bem que eu estou em casa ainda. É uma comprinha que eu fiz na Black da Ibera. Eu peguei alguns produtos que eu não tenho ainda e eu aproveitei a Black pra poder pegar. Eu acho que é o Livin, mas vou ver se é. Eu vou mostrar pra vocês, eu acho que é o Livin do Terra Coco, sabe? Ah, e hoje também eu vou fazer uma comprinha pro Mikael lá no site desse Pevitados. Ai gente, essa cadeira barulhenta. Porque a Espevitados tá com Black Frider hoje. E hoje também vou realizar um sonho. Ai, que trem difícil. Vamos ver o que que é. Ah, é o gel de limpeza facial. Não é o Livin ainda. Vem a revistinha. E aí eu comprei esse gel de limpeza facial porque eu tô sem nada pra limpar minha pele. Gente, até é uma vergonha falar isso, né? Eu usava aquele sabonete da Johnson pra lavar o rosto. E... A periquita. Mas aí acabou faz um tempo e eu não comprei. Porque no mercado é muito caro. E aí geralmente eu comprava na Americanas. Faz tempo que eu não vou lá. Eu fui na caixa postal, fui lá no centro esses dias, mas eu acabei não comprando. Eu não passei na Americanas. Devia ter passado lá pra comprar. Mas então faz tempo que eu tô sem. E aí eu peguei esse gel de limpeza aqui, facial. Ele é bem grandão. 200 ml. Olha como é grande. E é... Nossa, que cheiroso. A embalagem é bem bonita. Gente, eu gosto dos produtos da Ibera porque eu fico toda vez impressionada com o cheiro. Nossa, é muito cheiroso. Tem um cheirinho de shampoo. Sabonete, vai. Ai, que delícia. Passei na boca. Então já vou deixar aqui pra poder usar. E gente, eu vou só me... Terminar de me arrumar pra poder ir lá na consulta. Porque meu relógio tá curado errado. Já que são 15h10. Vou terminar de me arrumar pra poder ir lá na consulta e gravar um pouquinho pra vocês. Tenho louça pra lavar que eu não consegui lavar ainda. Não, não tenho louça pra lavar. Mas já consegui editar vídeo e liberar hoje, que eu já liberei mais cedo. Quando eu chegar, eu lavo louça. Acabei de pedir o Uber pra poder ir lá na consulta. Eu achei que a consulta era 5h30, mas tá marcado pras 4h. Ainda bem que eu fiz mais coisinhas antes. E que eu já tava pronta também, né? Já pedi o Uber. Tá chegando daqui a pouquinho. Aí deixa eu mostrar pra vocês. Gente, amanhã a gente vai fazer já. Amanhã é sábado, né? 21 semanas. Tá voando. Tá voando. Ó, tô indo assim com esse macacão. Olha o tamanho dessa barriguinha. Tô indo com um tênis. Hoje tá chovendo. Mas não tá frio não, tá fresquinho. Graças a Deus, porque tava tão quente. Tão quente. E eu vou ir lá. E aí se eu conseguir, eu gravo alguma coisa pra vocês lá. Gente, cheguei da consulta e eu tô... Ai, gente, vocês não vão acreditar. Ganhei mais de 2kg. 2,2kg, se eu não me engano. Em um mês. Gente, mais de 2kg em um mês. Eu percebi mesmo que o meu rosto já tá mais redondo. Meu rosto é redondo, né? Já tá mais redondo. Meu Deus do céu. Mas ela falou que isso é comum, porque como eu tô sentindo bastante azia, não é tudo que eu tô conseguindo comer. E o que eu consigo comer, que acaba às vezes sendo muito calórico, eu como, né? Até falei pra ela que tem algumas coisas que eu tô comendo. Tipo, batata, essas coisas assim, que eu tô conseguindo comer bem por causa da azia. E aí, esse é o motivo, gente. Além do Mikael tá crescendo, né? Eu tô crescendo junto. Mas tá bom. Ela falou assim que tá ótimo por enquanto, né? Ela falou assim que é bom dar uma segurada. Mas eu vou dar uma segurada mesmo, porque depois pra voltar fica mais difícil, né? Até hoje, né? Desde o início da gravidez, eu ganhei 3kg e pouquinho. Então ela falou assim que se levar isso em consideração tá ótimo. O que não pode é ficar engordando 2kg, né? Por mês. Que aí já é demais. Então tem que dar uma segurada. Mas é isso, né? Tá tudo bem. Vamos levando. Faz parte também. Mas eu não quero ganhar muito peso pra depois não ficar muito difícil de perder peso, né? Então tem que pensar nisso também. E, gente, nossa, eu vim no Uber um enjoo danado. E... Tô chocada até agora. Bom dia, meus amores. Dia seguinte por aqui. Gente, ontem eu falei que eu ia gravar pra vocês, né? O que a gente ia comprar, que era um sonho. E acabou que a gente foi lá pra minha mãe. Acabei comprando lá na minha mãe. O Luciano tá lá no quarto. Tu vem aqui, amor, contar o que a gente comprou ontem. É. Ontem não arregaçou na Black, na verdade. Mas uma das comprinhas a gente vai contar só depois pra vocês da novidade, né? E a outra é que nós compramos. Dá oi, amor. Bom dia, gente. Oi, tudo bem? Como vocês estão, hein? Nós compramos uma lave-seca. Isso aí. Isso aí. Sempre foi meu sonho, gente. Ter uma lave-seca. Verdade, gente. Gastamos dois rins. O meu e da Denise. Não, dois. O meu e um da Denise. Três rins. Três rins. Caro, viu? Mas a gente tava acompanhando na Black e realmente tava valendo a pena. O que mais, amor? Por enquanto só. Não pode contar, né? É, o outro não pode contar, porque senão eles matam a charada, né? Verdade. Então tá bom. Fica só nesse aí. Mas falta pouco pra contar a novidade, né, amor? Falta pouco. Sim. Uma semaninha, hein? Uma semaninha, é verdade. Semana que vem a gente conta. Semana que vem. Verdade. E, gente, eu tô pronta aqui, ó. Eu me arrumei. Estou indo lá na loja que o meu sobrinho participou de um concurso, o Bernardo. E ele ganhou. Inclusive, vocês ajudaram muito ele votando lá no Instagram. E aí, ele já tirou as fotos e hoje ele vai receber o prêmio dele lá. Então eu tô indo lá pra poder ver. Ele recebeu o prêmio dele. E eu vou gravar um pouquinho lá pra vocês também, tá bom? Oi, Bernardo. Oi, Bernardo. Oi, Bernardo. Oi, bichinho. Ei. Ei. Você vai ganhar presente? Ei, olha o seu presente. Ei, olha a tia. Ele quer abrir? Olha o seu presente. O seu presente? Fala obrigado com a tia. A tia pode tirar uma foto que você vai ter? Pode? Olha o presente dele, gente. Mostrando com a tia. Mostrando com a tia o presente. Meu Deus. Olha lá, vai lá abrir o presente. Vem abrir? Vai lá abrir o presente. Vem abrir o presente? Ajuda ele, vovó. Abre. Oi, já abriu. Já abriu. Ai, deixa a vovó pegar. Olha que legal. Abre, neném. Vixe, eu acho que você ia descrever, hein? Ó, tem um lápis. Ó. Eu acho que o bebê não ia descrever isso aí. É um lápis pro neném. Não enriquei um lápis pro neném. Oi, tudo bem? Esse... Sinta, ele quer tirar, já, ó. Chama a moça. Segura. Oi, Bernardo. Ah, tô acreditando que você ganhou o Homem-Aranha. Dança. Ai, que linda. A Luizinha. Ó, tchau. Que cor que é essa daí, Bê? Vermelha. Vermelha. Ó, a mão dele é assim, ó. Faz assim. Tô, menina. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Tchau. Fala, obrigado. Fala, obrigado. Fala, obrigado. Você, porque vocês são tão lindas. Ai. Que esperto, né? Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira. Sábado, eu fui lá na loja. Ai, gente. Eu não mostrei pra vocês aqui. Mostrei só lá no Instagram. Eu comprei umas peças pro Micael lá. Lá é uma loja que tem roupas usadas e roupas novas, sabe? Tipo, cresci e perdi. E ai, eu comprei três peças lá pro Micael. Mostrei lá no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui, porque lá, as vezes eu mostro coisas mais em tempo real, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês também as peças que eu comprei. Falar o preço, tudo certinho. E achei que compensou bastante. Gostei bastante do material, sabe? Das peças. E ai, por isso que eu trouxe. E, é... Vou deixar também pra vocês aqui uma foto da lave-seca que nós escolhemos, né? Gente, eu tava com muita dúvida. É muito difícil escolher uma lave-seca. Muito difícil. Vi vários vídeos. E ai, fiquei entre a LG e a Samsung. E fiquei assistindo vídeos, mas ai cada um fala uma coisa. E é muita experiência pessoal, né? Vi vídeos de técnicos também, né? Que faz manutenção nessas máquinas, nas laves-secas. E as opiniões, assim, são bem divididas. Então, eu escolhi uma LG. Eu vou deixar um modelo aqui pra vocês, aqui no cantinho, pra vocês verem. Ai, gente. Tem uma aranha aqui. Ai, a aranha tava ali no canto agora de manhã. E não é uma aranha pequena, não. É uma aranha grande. Grande assim, né? Assim pequena. Pequena assim grande. Eu vou deixar aqui pra vocês, gente. A foto aqui da máquina e eu preocupada com a aranha. Que eu tenho dó de matar os bichinhos. Não vou matar, não. Eu acho que não deve fazer mal, né? Tipo... Picar e fazer mal pra gente. Não sei. Mas deixa eu falar pra vocês. Vou deixar a foto aqui da máquina pra vocês verem, né? Da laves-secas. Qual que nós escolhemos. E... Vou dar uma organizada aqui nessa cozinha daqui a pouco. Ontem tava, tipo, no laranja. Não tem negócio? Deixei tudo aqui em cima. E aí eu vou gravar hoje também. Mas daqui a pouco eu já vou encerrar esse vídeo. Vou mostrar pra vocês as comprinhas. Vou ali pegar pra mostrar pra vocês. Pera aí. Coloquei vocês aqui pra poder mostrar as peças. Porque lá no sofá tá cheio de coisa lá. Porque eu tô organizando as coisas ali do Mikael. E aí tá uma bagunça. Não consigo nem sentar lá pra mostrar pra vocês que eu vou organizar hoje. Gente, peguei esse macacão aqui. Foi a minha irmã que encontrou esse lá. Eu só encontrei uma peça. Os outros foi a minha irmã. Que é a mãe do Bernardo. E aí tem esse macacão aqui. Olha que lindo. E ele é tamanho M. Achei o material bem gostoso também. E ele abre aqui todinho. É bem fácil de colocar. Achei muito lindinho esse macacãozinho aqui. Esse daqui, gente, foi R$15,90. Comprei também. Esse daqui foi eu que achei lá. Achei muito estiloso, gente. Esse daqui, ó. O que vocês acharam? Pra colocar um temezinho. Esse daqui é tamanho G. Foi R$21,90. Aí peguei esse. E esse daqui também foi a minha irmã que encontrou lá. Eu acho tão lindo jardineira. Esse daqui é de 3 meses. Tem esse detalhe aqui. Achei muito lindo. Tinha bastante peças lá. Só que também ele já tem bastante roupa. E também tá ganhando bastante coisinha, né? E aí eu trouxe essas três que eu achei bem lindas. E essas aqui a gente pegou lá então. Lá na loja que a gente foi no sábado, tá? Mostrei lá no Instagram. Acabei esquecendo de mostrar aqui. E é isso, gente. Vou iniciar um outro vlog agora pra mostrar pra vocês mais coisas que ele ganhou. Ele ganhou muita coisinha. Eu quero mostrar pra vocês, tá? Final de semana. Ele ganhou bastante coisa. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Venha ficar por dentro de tudo. Espero que vocês tenham se alegrado aí com a nossa nova conquista, né? A nossa lave seca. Assim que ela chegar eu vou mostrar tudo pra vocês, né? As coisas estão se encaminhando aqui. Tem muita coisa pela frente aí que eu quero contando tudo pra vocês. Tudo que tá rolando. Mas é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever. De deixar seu like aí também no vídeo. E de me seguir lá no Instagram. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!